Por que está tão cedo? Levantando das quedas eu não paro Me vencer só porque eu sou o menor Os vermelhos só no freio Eu tome a Lamborghini Na vida eu tô frito Pouso na cintura mal de dinheiro Sobre verdadeiro Mete na cena não tem problema Pode ficar tranquila, baby Já que você custa adrenalina Hoje você vai ficar louca de olhar Depois de raise Acelera ela que é adrenalina Olha como voa o cabelo dessa mina Não se consegue, faz ela vindo aí de cima Eu não sou o teu, mas ela não vai Entrou no clima Relaxa com a tarada quando ouve a minha rima Eu nem me pergunto se eu sou combador de prima Saindo como a gata da fumaça da lindina Tesão da alirquina e o rétio coringa Não vou pra passar energia, por favor Por favor Por favor Ó, dois com até duas opções Qual que cê vai escolher, tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Hoje só tem duas opções Só que cê vai escolher, tu vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pedrinho, foi quando chegou aquele dia que você tava querendo, mano Que a gente ia ter uma sintonia, ia ter uma revanche, mas agora pra você andar Vou te derrubar que nem um avalanche, você não vai nem mais dar pra nadar Não vai sobrar nenhum pedaço de você, por isso eu digo aqui em cima desse rapê Não adianta que isso é tanto a sua vingança, mas pra mim é só mais um dia, dia de esperança Nessa mata lá, eu sou artesão, de nego ao lado, tá foda a sua situação Mano se liga, você que é o Chico, eu vim matar esse cara, porque você tá fudido Eu chego, mando rima, se liga quem é o brosso, mano se liga, hoje eu guardo o Chico dentro do bolso Quando se liga, é só latar, é suja, é de bosta, porque eu pisei nesse MC de bosta Falou pra caralho, mas só mudou rima feia, essa aí todo mundo viu, semana passada na batalha da aldeia Eu sei, o magrão mandou a mesma do bolso, por isso aqui você pagou, mas só é um cara escroto Você tá falando que é decorada, mas aqui você não sabe nada Que nem a rima do madrão, no tatame, hoje eu vou te drogar tipo origami Falei, ele fez de novo, acho que agora você é até um mímico, então bota pra fora Eu te fecho aqui no poder de ilusão, você não tá vendo, mas é tudo só ponto de visão Ponto de visão, nem a crua, nem a de maior ilusão, você é uma burra Mano se liga, você é muito retardado, tá pulando o mundo, é o Jaya do contrário Falou de ilusão, mas eu tenho amor, pode ser a ilusão que eu sou um bom pescador E vou pescar variz, ilusão até vir a verdade, por isso aqui eu acabo contigo nesse combate Ei, você é pescador, mas você se fudeu, sou tubarão, hoje eu te mato, eu sou Perseu Fala, agora eu vou mandar no meu pistola e tá ligado, meu parceiro, que você se fudeu Fala, mas se for, porque o Pedrinha é muito mais foda que você e eu Muito barulho pra esse primeiro round, família Inadmissível Muito barulho pra esse primeiro round Perseba tudo Só quem preferiu as rimas do meu mano, Pedrinha, levanta a mão e faz barulho Só quem preferiu as rimas do meu mano, Chico, levanta a mão e faz barulho Chico, o primeiro round sem sombra de dúvidas Pedrinha foi, Pedrinha volta, receba tudo Pedrinha, eu vou pegar na mão e vai vir por isso Pelas drogas Ele veio, ele sabe Ele sabe, ele sabe Já veio embora É edição, é edição, é o próximo É meu sonho É, mano É, mano Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tranquilo, só pode do remédio também, ó Pode do remédio A galera brinca mais que a brincadeira Batalha do Santamaro, melhor do Brasil então Bata esse cara no drill Batalha do Santamaro, mais braba do Brasil então Bata esse cara no drill Bata esse cara no drill Ei, mano, ei Uou, 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 uou Sola quem tem suor Ei, chego rimando, roda um pistache Porque você é o chico Bata o Pedrinha é muito avançado Hoje você tá fodido, ah Tá ligado, mano, que eu faço aqui, eu me rap Hoje eu chico o rap com meu microfone Porque você é índice de internet Mano, eu chego rimando Você pode ser um bom desenhista Mano, aqui, mas você não é muito bom Melhor você botar pro seu caderno de artista Mano, se liga, chego rimando Que é povo que não já assista Mano, você é branquinho Hoje eu te mato Porque você não tá na linha Não tô na linha Tudo bem, mano Eu faço assim Eu sou bom no desenho Mas um dia eu também fui ruim E assim aprendi com o muro freestyle Por isso que eu faço aqui na minha base Agora você tomou na trave Por isso eu faço um gol de freestyle Eu tomei na trave Você se fudeu Mano, eu sou artilheiro Eu faço gol Sou bem bem melhor do que você Mano, se liga agora Comandando meu freestyle Que é muito alto Agora meu ego não é alto Hoje eu atuo esse cara Que não é um freestyle Seu ego não é alto Sua rima também não é Por isso agora eu vou te dizer Eu te botei na sua aula do pé No outro também Onde você quiser ficar Não tem problema Eu acabo contigo, mano Essa aqui é a sua última cena Que última cena? Você se escreveu Que eu tô na sua aula do pé Mas o Pedrinho aqui Virou você, mano Agora eu vou mandando meu freestyle Eu não tô na sua aula do pé Ou posso estar na sua aula do pé Mas um dia que eu ganho O que foi que é? Isso foi beatbox ou foi freestyle? Eu vou mandando aqui só pra animar o baile Esperando o beat virar Pra eu poder rimar Mas nem preciso disso, mano Pra você poder ganhar Ei, ei, ei Bota minha rima Isso aqui que é o freestyle Mano, você tá igreja na rima Isso é medo Isso é respeito na base Quando eu chego rimando Para de ficar pulando que nem eu Mano, se liga agora Que eu vou te matar Já é a minha fé Mano, isso não é rei peito Mano, agora vai E senta no post Isso não é respeito Mano, com você Isso é só deboche Com você é assim que a gente rima É na pura sacanagem Porque com você, mano Não teve Faltou freestyle Aí, na moral Só pra eu ver se vocês estão vivos Faz barulho aí Pra esse segundo Vocês estão vendo Que os caras Não estão muito bem Na cabeça não, né Pra contar tudo certo Só quem preferiu As divas do meu mano Tipo, levanta a mão E faz barulho Só quem preferiu As divas do meu mano Pedrinho Levanta a mão E faz barulho Meu mano, Chico Pra próxima fase Chamada final